Gente, dois policiais federais morreram após a aeronave da corporação em que eles estavam cair logo após levantar voo no aeroporto da Pampulha. Um mecânico foi socorrido em estado grave. Esse acidente aconteceu bem no finalzinho da tarde de ontem e quem traz os detalhes pra gente, olha lá o momento em que a aeronave cai, né? Decola e cai logo em seguida. É a Kiwani Rodrigues. Vamos lá pra Belo Horizonte. Kiwani, bom dia pra você. Já sabe qual a causa dessa tragédia? Kiwani. Ei, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Ainda não, inclusive você vai acompanhar agora uma movimentação ali no local aonde essa aeronave está. Nós estamos aqui na cabeceira da pista do aeroporto da Pampulha, onde o avião caiu na tarde de ontem. Agora você acompanha ali uma movimentação em torno dessa aeronave. Ela estava coberta, aquela parte ali que você vê agora, ela estava coberta. Eles tiraram a capa que estava ali, você vê agora eles mexendo ali numa lona, eles estavam ali movimentando. Agora chegaram essas pessoas, provavelmente ou são os técnicos da CENIPA que são aguardados desde ontem, ou os próprios policiais federais. Porque a Polícia Federal vai acompanhar de perto toda essa investigação, inclusive com os peritos. Como você mesmo disse, esse avião saiu aqui do aeroporto da Pampulha, ele decolou às 4h15 de ontem. Ele chega a levantar bom e 50 minutos depois a impressão que se tem é que esse piloto tenta voltar para a pista, não consegue e acaba caindo aqui nessa região. Três pessoas estavam nessa aeronave. São dois policiais federais, como você disse agora há pouco, que morreram nesse acidente e um técnico de uma empresa terceirizada que também estava na aeronave. Ele tem 51 anos, foi socorrido para o Hospital João XXIII. O estado de saúde dele é grave, mas estável nesse momento. Então, hoje, durante o dia, deve acontecer toda essa movimentação a fim de entender o que teria provocado a queda desse acidente, a queda dessa aeronave. Já se sabe que esse avião especificamente, ele fez dois voos curtos em dias anteriores, ele fez dois voos curtos de no máximo 30 minutos. Mas essa aeronave, ela estava aqui em Belo Horizonte, provavelmente seguiriam para Brasília e esse acidente aconteceu. As imagens, elas são aqui do aeroporto da Pampulha, elas mostram essa decolagem e segundos depois, então, a queda dessa aeronave. Todas essas circunstâncias do acidente, o que pode ter provocado, ainda serão investigados. Essas informações devem ser divulgadas nos próximos dias. A Polícia Federal, na tarde de ontem, lamentou a morte dos dois policiais e decretou luto de três dias. Eu volto com você, Miriê. Muito obrigada, Kiwani, pelas informações. Kiwani falando ao vivo do aeroporto da Pampulha, em BH. Que horror!